A gente tem que começar mais um giro de informações sobre os clubes, porque a Fabíola acompanhou a manhã do Corinthians. E foi uma manhã agitada no Corinthians, porque o Guerreiro não faz mais parte do grupo, nem do elenco, já tinha a certeza que não teria seu vínculo renovado, né? Mas sair já antes do tempo parece surpresa pra todos. É, foi surpresa, foi um dia... Oi pra vocês, né? Pra todo mundo que acompanha a gente aqui que não tá na área. Foi um dia totalmente atípico lá no Corinthians. Por quê? Primeiro que os jogadores, Alê, não foram pro campo, né? Ficamos nós todos os jornalistas ali aguardando. Entrou um grupinho de 10 jogadores, saiu, deu uma corridinha e saiu. Depois entrou outro grupinho, saiu, uma corridinha, nada de comissão técnica, nada de tite. Por quê? Porque estavam todos reunidos com a diretoria do Corinthians pra poder decidir a vida de Guerreiro e Emerson Sheik. A diretoria não queria expor os dois jogadores, que são ídolos do clube, né? Do clássico. Existem alguns torcedores do Corinthians chamando o Guerreiro de mercenário por causa da pedida, né? Ele pediu 18 milhões de reais de luvas, né? A vista pra poder renovar com o Corinthians. Então, a diretoria tava muito preocupada dos dois atletas, que são importantíssimos na história do clube, de serem hostilizados nesse clássico. Aí, o Mauro Naves conversou com o presidente Roberto de Andrade. O presidente falou, não, vamos poupar os dois jogadores, eles não serão relacionados pro clássico. Já era uma notícia, já que a gente tinha. Quando chegou o Edu Gaspar, o gerente de futebol, e aí ele trouxe a grande notícia do dia. O Guerreiro agora, ali, é só história. Do Corinthians, né, fez o gol do título do Mundial de 2012 contra o Chelsea. Fez os dois gols, né? O da semifinal e do Mundial, né? O que deixa mais importante aí. O da finalíssima também. Já que você falou do Edu Gaspar, gerente de futebol do Corinthians, vamos ouvir o Edu Gaspar, que deu entrevista coletiva hoje de manhã. Dá uma olhada. A partir de hoje, dessa data, o nosso atleta, o Paulo Guerreiro, não faz parte mais do nosso elenco, está liberado, não vai participar mais das nossas atividades de hoje. Inclusive, hoje já está liberado, né? Não vai participar do jogo contra o Palmeiras. E nós, como clube, liberamos o atleta para que ele possa seguir a vida que ele deseja. Ontem, o presidente Roberto Andrade recebeu uma ligação do agente do atleta, explicando o desconforto que ele está vivendo hoje aqui dentro do clube, e um pedido de liberação. Com isso, o presidente Roberto Andrade, logo após a ligação do seu agente, veio ao CT Joaquim Grava, esteve conosco, comigo, com o Tite, com toda a comissão técnica, expôs esse problema. E, em conjunto, achamos conveniente liberar o atleta, deixá-lo seguir a vida dele, porque nós queremos todos os atletas aqui 100% envolvidos, 100% com a cabeça aqui. E, então, esse é o comunicado do presidente, para que todos vocês possam saber o que aconteceu, realmente, um pedido do atleta. E nós acatamos a decisão por esse motivo, realmente. Queremos os atletas aqui de corpo e alma, não só de corpo presente. Então, isso é um fato importante na decisão de todos nós. Está aí, Edu Gaspar, falando na entrevista coletiva hoje de manhã, no Corinthians, dá a entender, assim, que parece que o Guerreiro não votava fim de jogar. Não sei se passa essa impressão no final da frase, ele passa a queremos jogadores com corpo e alma. É, porque ele falou que o Guerreiro está incomodado com as reações de alguns torcedores. Só para lembrar, o meu caso, o Corinthians jogou contra o Fluminense no último fim de semana, empatou em 0x0, o Guerreiro perdeu um gol incrível. Um gol incrível. Perdeu um gol, faltou, não deixou de correr. Mas fez 54 com a camisa do Corinthians em 130 jogos. Ele tem uma bela história no Corinthians. É, a família é muito boa com números. Só, matemática. E daí, no aeroporto do Rio de Janeiro, foi utilizado por cinco torcedores. É. Acho que causou um impacto muito grande, cinco torcedores terem empaiado. É, mas muitos torcedores se manifestam através de rede social também, né, Ale? Hoje a rede social tem muita força. E a gente tem lido muitos torcedores se manifestando, contrário, até a história do Guerreiro, que eu acho lamentável, porque não dá para tirar a importância dele, né? É. Aliás, perdão te interromper, ele já encerrou a conta dele, que ele tinha numa rede social aqui, como jogador do Corinthians, hoje ele já encerrou a conta dele. Ah, o Guerreiro partiu. Partiu. É, aliás, ó, e o Sheik continua com o Corinthians, né? Ele não vai ter o vínculo renovado, não joga contra o Palmeiras, mas continua lá. É isso. Então, o vínculo do Guerreiro era até 15 de julho, acabou, rescindiu o contrato. O do Emerson Sheik vai até o dia 31 de julho. Então, pelo que disse o presidente Roberto de Andrade, ele será poupado, né, não será relacionado para esse clássico, o campeonato brasileiro no domingo, mas ele continua cumprindo o contrato dele, trabalhando lá no Corinthians. Segundo, Edu Gaspar, muito bem, muito dedicado, cumprindo com todas as obrigações dele lá. E com isso, o ataque do Corinthians para o jogo Romero? É, porque tem Renato Augusto e Danilo também, né? Os dois jogadores podem ser usados, o Tite também gosta. É, o Romero e o Mendoza. É o Malco que está com a seleção. Malco que está com a seleção sub-20 no Mundial. Luciano machucado. Tite, boa sorte. Boa sorte. O Corinthians aí agora, perdeu dois jogadores, aliás, o Edu Gaspar falou, gente, não tem desmanche, não. Não existe desmanche no elenco do Corinthians. Perdemos duas peças e vamos tentar repor assim que for possível.